Um enorme salva de palmas para João Segura! Oi, o Nick! Oi, eu não segurei que está aí dentro da câmera de maquiagem, eu também, também! Estou me chamando, meu Deus! Fica aqui, malta! Ah, era eu! Não sei se se repararam, fui eu que fiz este truque aqui do Mido Deficiente. Isto porquê? Porque se vocês, por acaso, começarem a reparar que eu não tenho piada nenhuma, ao menos sabem que eu sou espetacular a fazer cabaco de deficiente mental. Então gostaram, não? Até agora já foi bom. Então preparem-se que a parte boa vem depois do intervalo. Não é já, tá? Não é nada fácil competir com um argentino sexy, sendo eu um português feioso e baixinho. Mas eu vou tentar. Eu sou o João, João Segura. Eu já sofri muito por causa do meu nome. Sofri tanto que eu quis mudar de nome. Mas a minha mãe disse que ficava muito triste se eu o fizesse, porque ela gostava mesmo muito de João. Não, agora sério, eu sofri muito com o meu apelido. O bullying começou no sexto ano. Está sendo que eu estou nervoso, ou não? Então vou parar um bocadinho. Ah, tá? Eu estou bem. Outra coisa que eu queria agradecer foi todo o meu público estar na primeira fila. Obrigado, é que isso não dá pressão nenhuma. O bullying começou no sexto ano. Os meus colegas chamavam-me todos os nomes possíveis e imaginários. Era o Segurança, o Seguramos, o Segurador, o Roberto. Este último foi a minha ex-namorada da altura que achou que era bom. E depois era coisas do género. Iamos à casa de banho e um deles fazia aquela típica. Ah, estou tão cansado, nem me apetece se pegar na pila. Mas não faz mal, Luís João, segura! Isto foi anos e anos sem conta. Ainda há, ainda hoje. E eu quando penso nesses tempos, me dá até chorar. E foi mesmo um trauma bastante grande. Agora vou fingir que vou beber mais água, mas eu vou ver o texto também. Outra coisa que não é nada fácil é ter um metro e vinte. Obviamente eu estou a exagerar, não tenho um metro e vinte. Tenho um e vinte e cinco. E não é nada fácil. Para vocês terem uma noção, eu lá em casa, eu sento-me na sanita e eu fico com os pés a balançar. Dentro da água. A solução que eu arranjei foi comprar daqueles pequenos escadotes. Sabem que dá para chegar aos armários. No meu caso é para chegar a outras coisas. E a minha qualidade de vida mudou substancialmente. Eu agora já consigo subir para o sofá. Descobri também que o fogão não é só aquela parte de baixo para meter as pizzas. Também tem cá em cima quatro coisinhas que dá para ligar e pode-se cozinhar aí também. Mas o melhor de tudo, aquela melhoria mesmo substancial, foi que eu pude deixar de lavar a liça no bidé. Não tem assim muita graça. É a minha primeira vez, como vocês sabem. E eu pensei muito que roupa é que eu havia de trazer. Queria vir bonito. Acabei por optar por este outfit. Acho que estou bem. Sempre a me disseram que branca e dourado me fica muito bem. Apesar de tudo, apesar de ser anão e ter esta cara, eu consegui arranjar uma namorada. E ela está aqui na fila da frente. E como é que eu vim aqui a parar? Calma que isto tem uma ligação com a namorada. Como é que eu vim aqui a parar? Nós neste curso de stand-up somos onze. Nove são os convencidos que acham que é piada em escrever nosso livro de vontade. Os outros dois, adivinharam? Sou eu e outro. Nós temos noção que é muito difícil vir para cima do palco e fazer rir as pessoas. Só que as nossas namoradas estão sem cagar para isso. E ofereceram-nos o curso. Não sei porquê. O que eu queria pedir era, se vocês começarem a ver. Este gajo é muito afaraco. E tiverem aquela necessidade de dizer. Vai-te embora, não despeada nenhuma. Não tenho culpa nenhuma. O teu namorado é muito a mal, vai tirar-lhe de cima do palco. Está bem? Não é comigo, é com ela. Falando agora em cursos, o curso que eu tirei de livre-vontade, eu sou professor. Por palmas, há aqui algum professor? Único? Ok? Há um professor e meio, é isso? Ok. Por palmas ainda, há algum destas professores que foi colocado este ano? Foi colocado e depois a mãe teve que sair. Eu fui colocado este ano. Foi colocado. Na rua, pela minha namorada. Ela obrigou-me a escrever 100 vezes, nunca mais cheguei pela casa. E foi complicado. Mas ser professor é difícil. Ser professor é muito complicado. Ser professor é mais ou menos como o teste do Vai-Vem. Não sei se vocês conhecem. Aquilo é basicamente andar a correr de um lado para o outro. Até que acabamos por desistir. É isso que é ser professor. E o tempo que se gasta com o planeamento? Vocês têm alguma noção? Porque as pessoas pensam que a professora ia dar as aulas e... Mas não. Aqui não falo de planeamento. Planear como fugir às garras de 20 mães famintas não é nada fácil. E a mim, calhar, vão logo mais famintas. E nem se faz sentido porque eu não tenho muita cara de conversar, não é? Na verdade, são apenas 27 centímetros, para ser mais preciso. Mas é complicado. E eu tive uma mãe, aqui há coisa de 2 a 3 anos, que veio falar comigo e disse Professor, eu lá em casa o meu marido tem estado um bocado ausente e quando está lá é para me bater e maltrata-me. Será que o professor podia vir até lá a casa e, se calhar, prescrever-me assim alguns exercícios? Se é que me entende. Ah, e aquilo foi uma proposta tentadora, mas eu tive de lhe responder ao Bárbara Guimarães, peço desculpa, mas eu estou enumerada. Boa prova. Agora vou parar um bocado para falar comigo, mas já chega, e para contrastar comigo, vou falar de uma figura pública que é bonita e que contribuiu de alguma forma para o desenvolvimento do país. O Nuno Crato... Veram o que é que eu fiz aqui? É porque acho que é muita feia e só fez merda! Estou a ficar profissional disto, não é? Eu tenho vários problemas, mas agora vou falar-vos deste em concreto. Tem um problema que é que eu tenho um cérebro hiperativo. Gosto muito de ir ao cinema e a flor preferida da minha mãe são as orquídeas. Depois, eu não sei se... Vamos voltar ao escudo? Ao bem fica este ano, não dá hipótese a ninguém! Há bem fichas na sala, não? Por palmas! Eu devo ter tido um problema qualquer quando era de infância, um trauma, porque há uma coisa que agora gosto muito de fazer quando estou com os meus amigos, que é... Ficar nu e fazer trucos com a pílula. Não faço ideia porque tem que ter a ver com um trauma qualquer de infância e eu não consigo explicar. E eu tenho a certeza que... Quase todos, ou a grande maioria dos meus amigos que me veio a ver, vieram porque achavam que eu ia fazer isso. Hoje é mal. Temos muita pena, meus caros, lamento desiludir-vos, mas estão com os meus sogros. E isso não vai acontecer. Estão com os meus sogros e eu preferi que eles continuassem a acreditar que quando a filha chega a casa a coxear é porque deu um mau jeito no ginásio. Não. Nós estamos... recentemente fomos viver juntos, nós estamos muito felizes. E... está tudo a correr bem. Só há uma pequena exceção, é que ela tem assistido muito com a conversa do casamento. Já vos aconteceu, não é? E não é a minha cena, para já não estou para aí virado. E é constantemente dicas e já torna-se um bocado chato. Nós costumamos beber chá à noite. E ela, ultimamente, quando bebe chá, ela não estica o mindinho, ela estica o anulado. Ela tem um iPhone e ela tem um problema grave. Ela fica completamente viciada naquilo. E é capaz de ficar horas e horas no iPhone e desliga completamente o mundo. Aquelas conversas são mais ou menos assim. Amor, eu comi duas suecas no bairro Alto. Descobri no final da noite como uma delas era transexual. Ai amor, olha só aqui este bloco, muita fixe. Era um transexual e tinha sida. Ai, eu vou andar por um céu aqui, eu nem visto. Eu fui fazer análises e eu só tenho três meses de vida. Ai, é brutal! E eu confesso que nesta parte, fiquei sem saber se ela realmente tinha ouvido ou não. Eu percebo que é um problema mesmo sério quando ela está no celular com o iPhone. E ela tem necessidade de se levantar. Isto quando não sou eu a fazer o favor, não é? Que normalmente sou sempre. Mas quando ela tem que se levantar, ela obviamente vai com o iPhone. E o que se passa é que ela é um autêntico aspirador robô. O que acontece é isto. E ai percebo que aquilo é mesmo sério. Eu tentei arranjar uma maneira de ver coisas positivas nisto. E obviamente há sempre um lado bom em todos os problemas. E eu reparei que ela é uma daquelas pessoas. Vocês de certeza conhecem alguém assim. Que tem tiques na boca quando faz alguma coisa com as mãos. Por exemplo. Pare com isso, seus porcos. Estão com os meus chocos, já disse. Pronto, e então o que eu decidi fazer foi. Primeiro eu verifico que ela realmente está hipnotizada. Confirmo que ela está com os tiques na boca. E depois basicamente é só colocar-me à frente dela. Baixar as calcinhas e deixá-la trabalhar. Uou! Bom, até-se de ir embora. Queria agradecer-vos imenso. Eu sei que todos os artistas dizem isto. Mas vocês foram mesmo o melhor público com quem eu já estive desde que faço três anos. Muito obrigado. 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 Obrigado.